Ei, satisfação rapaziada, menino lá do tanque, o bagulho é assim Ei, roux, 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 roux Você quer falar que é profissional e a sua profissão Só que você não ganha salário, só chega esse refeição Pega a visão, improvisação, isso é minha vida, é minha decisão Falou que desenha, mas só pra fazer no freestyle e ativa o fusão do toque com o canto do Fortnite Entende a referência decente, você não fez um ataque competente Só fala dessa, você deu risada de hiena, só que mano, acho que você falhou na cena E ainda tá dizendo ao pior, e pra caralho tem que ir por último, e melhor Cês sabem, esse é o ditado, mano, agora rimar aqui, não é por engano Direto da sua mente, isso aqui é de repente, tipo o repetista do Nordeste Se atormente, se alimente, por mim vai ser que eu te ensino Porque mano agora, igual Jesus menino Te mostro, um MC, como é genuíno Porque eu sou um sapo, e você é giíno Segundo round da tradicional Diz que é melhor que eu Primeiro, tenha respeito Essa parada meu mano, eu falo, não aceito Isso daqui, nós tamo de igualdade E eu sei que você também faz De verdade, é realidade E você faz por amor, eu também faço Mas só que eu também senti dor Na minha correria, não foi só alegria Por isso eu invento sua cara feia Sem energia, é papo reto Aí o Maurício contagia Igual o Mr. Erem na sua mente É uma magia Se eu não comece agora, sobe Digo aquele braço gigante pra 9-9 Cê serviu meu mano agora Porque sua rima é fraca e você já vai embora Não bora, bora, antes do tempo tu come agora No fim da trajetória é que uma vaca chora Aí irmão, na moral Pim, style, agora aqui mas o que você é um detalhe Porque que você tá de bovena Vai chorar tanto que o Imperator vai virar uma cachoeira Ei, ei, é nóis Ah, ah Ah É nóis Ah, aí O RD vai chorar Claro que sim, irmão Eu vou chorar de emoção porque eu vou ser o campeão Qual é o menor? Você falou que eu sou girino Só na batalha sabe que o RD é igual garantino Você falou aí, irmão Vacilação Eu sou girino, eu sou baleia Eu já mato por diversão E cê não sabe, é tipo a horta Baleia assassina RD é pesadão No clima que predomina Ai, hoje eu te mato, mano Eu sou psicopata RD é pesado Com a essência de África não bata Você não sabe, eu canto a pele Você não anota a placa Porque cê sabe que eu sou caçador de MC babaca E pra mim gostou pela saco Dois pílios é opaco Hoje tu vai pro fundo do buraco Esse daqui é o super hip hop Eu respeito Mas volta a balançar bunda no super rock Ai, volta lá pro canal Vem até ver Eu tô errando e você não acompanha Porque na verdade você vai me fuder Ai, na moral, qual é, meu mano? Té o choice? Eu quero que se foda Canta a mão pra caralho Volta pro The Voice E aí, Zona Norte? Fala aí Essa foi boa ou foi mais ou menos? Boa, 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 boa Fala mesmo Bota a cobrança nesses caras Faz aí É hora da decisão Quem acha que quem venceu E representou melhor Foi meu parceiro choice Faz barulho Quem acha que o merecedor De levar essa batalha Primeira batalha da primeira fase É o RT Faz barulho 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 e mão pro alto Pro RT Barulho e mão pro alto Pro choice Choice pra próxima fase Sem cuchara